Música Que é o Lucas do Vale, que arregaça as mangas e faz desse camarote um dos mais visitados desse rodeio A gente sabe que o trabalho não é fácil, a gente sabe que junto com você estará o Coronel Barreta, toda uma equipe, a família SBT Interior Mas trazer esse nível que você tem trazido, o camarote SBT Interior, é sinal que a emissora está com moral Vaguinho, com certeza, é a principal festa da cidade e o SBT não pode ficar de fora Então, o que eu gosto mais de ouvir dos parceiros, o SBT hoje é o melhor parceiro comercial de Rio Preto Então, a gente trouxe os amigos, é o camarote mais badalado da festa e você, Vaguinho, você é referência para a gente Então, muito obrigado pela sua presença, é importantíssimo para o SBT o programa Vaguinho Animal Toda essa infraestrutura, tem uma pessoa que decora, uma pessoa que desce daqui de forma extraordinária Estou aqui hoje ao meu lado, da marca Vento, o grande empresário Paulo, que está aqui decorando todo esse ambiente que não é fácil E uma responsabilidade não só para o Rio Preto, Caldribusco, mas para todo o Brasil Uma festa, Paulo, que é referência não só para o Rio Preto, mas para todo o Brasil, a responsabilidade é gigantesca, né? Sem dúvida, é uma festa espetacular, é a primeira vez que eu venho nessa festa, estou impressionado, excelente Quantos anos já no mercado atuando nesse ramo? Cinco anos E destacando pelo jeito, pegando as melhores festas É, outra coisa também é uma coisa diferente, né? É uma coisa nova e que vem substituir um pouco a luna de vinil Principalmente para ser ecológico Daqui, depois do rodeio, logicamente que você tem outros portfólios, né? Sim Mas tem outras festas do peão aí já no teu portfólio para você estar decorando também? Então, na verdade, em termos de rodeio é o primeiro O meu segmento geralmente são eventos esportivos, né? Lançamentos imobiliários Então é uma oportunidade muito grande de poder mostrar um trabalho diferente Bom, parabéns pelo trabalho, viu? Continua com essa maestria, esse trabalho ímpico não é para qualquer um, não Muito obrigado, eu que agradeço Só aquela caixa acrílica que você vê em cima dos postos É farmácia, é tudo quanto é lugar hoje Chamada iLike Você compra ali o fone de ouvido do seu celular Você pega o carregador do celular Cabo do seu celular, enfim É essa fera aqui que está desenvolvendo essa mega ideia Espalhando por toda a região, por todo o Brasil Parabéns pela ideia Produto de super qualidade E a gente vê que está indo pela cidade de Fórmula 1 e crescendo Fogui, primeiramente parabéns Muito prazer estar com você aqui E a gente está começando um negócio regional na região de Rio Preto Em Aracatuba E é uma ideia inovadora Que vem crescendo, graças a Deus Em torno de um mercado que é muito forte Que é o smartphone celular E estamos aí presentes Queria agradecer ao Lucas Pelo convite, estar aqui com o presidente do SBT Uma grande festa E é um prazer estar com você aqui Um dos grandes empresários da querida São José do Rio Preto Um dos homens com uma influência muito grande aqui E um dos maiores jogadores de pôquer do mundo e da América Latina O grande empresário Fernando Issas Visitando o camarote SBT interior Essa festa, na verdade Eu acho que é uma das maiores festas do Brasil Então O SBT foi muito feliz em participar desse evento E marcar a sua presença Uma grande emissora de TV E Paulo Emílio, sem comentários É um amigo desde a infância Eu fico, assim, bastante orgulhoso em ver isso Então, eu estou muito feliz Estou com a minha família Esposa, filhos Para você ver a tranquilidade que é isso aqui Uma multidão de pessoas E um evento maravilhoso Carne Também tem muito a ver com o rodeio O povo sertanejo E a parte rural O que você está achando Como grande gestor da Moderna Desse super rodeio do Paulo Emílio O Cal Tributo É um momento especial para nós Estamos muito felizes de estar aqui Compartirmos tudo isso com amigos, clientes, fornecedores Tudo especial É um bom momento E aí Tinha Tchau, tchau.